O cortisol de barriga castanha, também conhecido como cortisol comum, é uma espécie de cortisol. É uma espécie sedentária e nômade que ocorre do norte e centro da África até o oeste e sul da Ásia. Existem seis subespécies reconhecidas. O cortisol de barriga castanha é sedentário, ao contrário da maioria das espécies de cortisol que são migratórias. No entanto, a espécie apresenta movimentos locais extensos. Durante o verão, quando a água é escassa, as aves se deslocam para áreas próximas onde a água ainda está disponível. As aves também parecem se deslocar periodicamente por longas distâncias com base na disponibilidade de suplementos de alimentos. O cortisol de barriga castanha, como todas as espécies de cortisol, se alimenta de pequenas sementes, pequenos insetos e frutas caídas. Sua dieta consiste principalmente de pequenas sementes, muitas vezes consumidas em grandes quantidades, principalmente de plantas leguminosas. O ambiente em que essas aves tendem a habitar é frequentemente árido e a água é escassa. No entanto, essas aves bebem regularmente todos os dias e tendem a se concentrar em torno de fontes de água disponíveis. Elas preferem beber água uma vez ao dia ao nascer do sol, mas já foram observadas bebendo uma segunda vez antes do pôr do sol, embora isso seja menos comum. O cortisol de barriga castanha atinge a maturidade sexual após um ano após o nascimento. Não há informações sobre a vida útil das aves da natureza, mas aves adultas capturadas da natureza sobreviveram até 3 anos em cativeiro em Nevada. Durante a época de reprodução, os machos estarão em uma plumagem nova, fresca e colorida, e possuirão penas centrais da cauda distintamente alongadas. As fêmeas são cortejadas com breves perseguições e baixa vocalização, e muitas vezes são cortejadas por vários machos ao mesmo tempo, mas serão rapidamente seguidas por um macho, apenas após um curto período. As fêmeas colocam cerca de 3 a 6 ovos em ninhos construídos em raspagens rasas no chão quando em cativeiro. No deserto de Taricim, as aves também constroem ninhos em depressões rasas arranhadas no chão, mas com 3 ovos por ninho. Os ninhos são construídos em áreas abertas sem tentativas de escondê-los. Os ovos dos cortiçóis comumente encontrados nos desertos de Taricim parecem ser de cor cinza pedra ou amarelo pedra, cobertos por pequenas manchas e pontos de tons variados de marrom, com marcações secundárias em cinza e lavanda. Em cativeiro, a incubação é feita principalmente pela fêmea, com todos os filhotes nascendo simultaneamente após o fim do período de incubação. Na natureza, os machos foram observados incubando à noite. Uma vez nascidos, os filhotes permanecerão perto do ninho nos primeiros dias. Nos desertos de Taricim, os filhotes são precoces e deixam o ninho logo após o nascimento.